Esteve no local. Acidente aqui na Avenida Brasil, na noite desta quarta-feira, noite chuvosa, preocupação, acidente envolvendo dois veículos, esse Uno Branco, que está bastante atingido na parte traseira, principalmente ali na roda, que ficou torta, bastante complicada essa parte do veículo, e também uma caminhonete que dá do outro lado da pista, aquela Ranger. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou agora no local para atender a motorista do Uno, e a preocupação é grande, ela está no carro ainda, a motorista do veículo, a equipe do SEAT atendendo a motorista, ela parece que está consciente, pelo que a gente está observando aqui de fora, mas parece bastante assustada com a colisão, outro militar no outro veículo, também conversando com outro condutor da Ranger, a equipe do SEAT aqui na Avenida Brasil, atendendo essa ocorrência, envolvendo uma Ranger e esse Uno. De acordo com testemunhas, o Uno vinha cruzando aqui a Brasil, teria entrado na Avenida e foi atingido pela caminhonete que vinha sentido ao centro da cidade. A motorista do veículo saiu andando normalmente, para alívio de alguns parentes que estavam aqui próximos, já está ali dentro da ambulância do SEAT, foi colocada ali e agora vai passar pelo atendimento médico. Aqui a gente está vendo, o Emerson está mostrando para a gente, o outro motorista envolvido no acidente, é uma mulher na verdade, só me corrigindo aqui, uma outra mulher envolvida no acidente, que está dentro dessa caminhonete e também agora recebe o atendimento da equipe dos policiais militares e também da equipe do SEAT. A impressão que a gente tem, estou um pouco longe aqui, é que ela está pegando documentação do veículo agora para apresentar para a polícia militar. O veículo ficou bastante avariado na parte da frente, o farol esquerdo do veículo bastante danificado, a grade caiu, a batida não muito forte, mas a gente observa que a Ranger vinha sentido ao centro da cidade e aí acabou jogando o Uno para aquela faixa de pedestre. Eu estava vindo do meu trabalho, direção ao centro e o carro Fiat Uno simplesmente passou na minha frente. Muito grande, né? Meu Deus do céu! E a gente não espera que uma pessoa vai simplesmente cruzar a sua preferencial e do nada você bater o carro. A gente fica sem saber, né? É complicado. Mas que bom que ela está bem, está todo mundo bem e prejuízo material, né? Você está bem também? Eu estou bem, graças a Deus estou bem.